Fala, meus queridos! Absurdos em cima de absurdos, os Harry Potters brasileiros continuam fazendo aquelas coisas que estão deixando o brasileiro de cabeça em pé. Ninguém mais acredita nos Harry Potters, até mesmo a mídia de esquerda já começa a questionar as atitudes do Alexandre de Moraes e companhia. Espera aí, nós vamos falar sobre o Alexandre de Moraes e a situação da família que foi hostilizada por ele? Quando ele disse que tinha apanhado, aí o delegado disse que não encontrou nada e agora encontrou. Também vamos pegar junto disso aí e colocar a situação do Sérgio Moro. O Sérgio Moro fez uma piada e eles se reuniram e por unanimidade falaram que era difamação. Ou seja, piada virou difamação no Brasil e mais coisas que são absurdos dos Harry Potters brasileiros. Galera, dá o seu joinha se você não deu ainda, compartilhe com seus amigos. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível para verem o que realmente acontece no nosso Brasil. Está começando agora 22 Minutos com o Fábio. Todos os dias, às seis da manhã, nós temos esse horário marcado. Olha só, eu quero mostrar para você essa situação aqui, porque a própria esquerda, a extrema esquerda, a mídia, começa a falar desse caso e é um caso que está deixando muita gente com o pé atrás. Olha só isso aqui, pessoal, preste atenção e nós vamos ver isso aqui agora. Olha só, deixa eu começar aqui no comecinho, vamos lá, olha só. Pensando a sociedade brasileira como um todo, né? O caso está lá, já foi encerrado a Polícia Federal, agora volta. Isso traz uma desconfiança do sistema, né? Ou não? Como é que você analisa aí esse... E lembrando, pessoal, que tiraram o delegado, o delegado que acha que não teve nada, né? Tiraram o cara e botaram um outro que supostamente fazia segurança do Lula, estava bem pertinho do Lula. Esse já encontrou alguma coisa. É um absurdo dos absurdos. Mas vamos ver o que a esquerda está falando. Vamos deixar aqui com a esquerda hoje. Vamos lá. Volta. Um outro delegado assume, resolve abrir. Faz parte isso acontecer? Quer dizer, é preciso realmente investigar mais esse caso? Não deveria fazer parte, né, Fabíola? Não deveria fazer parte, né, Fabíola? O que houve aqui é que a Polícia Federal deu um cavalo de pau. Deu um cavalo de pau. Em fevereiro, concluiu uma investigação, um episódio ocorrido no ano passado. E deve-se repisar aqui, Fabíola, algo que a gente já declarou à farta, que não é admissível que pessoas agridam autoridades em público, que xinguem autoridades, que hostilizem autoridades, como foi feito. E não há dúvida de que houve a hostilidade ao ministro Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma. Isso deve ser abominado com toda a energia. Agora, não há dúvida de acordo com quem? Essa é a primeira questão, né? Não há dúvida de acordo com quem? Não há dúvida. Peraí. Ele viu? O Josias viu o vídeo que ninguém viu? Ele estava lá presente? Ou ele acredita no que o Alexandre de Moraes disse? Porque não há dúvidas? Sim, há muitas dúvidas. Primeiro, ele falou que foi agredido e foi provado que não teve nenhuma agressão. Então, há muitas dúvidas, sim. Mas vamos continuar aí com a esquerda. Uma investigação. E a investigação resultou numa coleta de provas que ficou aquém do que gostaria o ministro Alexandre de Moraes e aquém do relato que ele havia feito. Aqui ele está sendo bacana, né? Quer dizer, ficou aquém do relato que ele havia feito. Ou seja, ele mentiu. A investigação comprova que o Alexandre de Moraes mentiu. Mas se você quiser falar da forma mais bonita, você fala que ficou aquém daquilo que ele disse. Mas isso aí é o sinônimo da mentira. O delegado concluiu-se a investigação em fevereiro sem indiciar ninguém. E houve uma troca de delegado. A única novidade desse inquérito, ao que se saiba, é a troca do delegado. Entrou um novo delegado chamado Tiago Rezende, Tiago Severo de Rezende. Juntinho Lula. E, a partir da troca do delegado, mudaram-se as conclusões. Mágico. Na conclusão de fevereiro, a Polícia Federal tinha verificado que as imagens das câmeras, imagens enviadas pelas autoridades italianas, mostravam ali o empresário, o Roberto Mantovani Filho, atingindo o rosto do Alexandre Barsi de Moraes, que é o filho do ministro Alexandre Moraes. Empurrou o rapaz em seguida e ele concluiu a polícia. Eu quero saber aonde foram essas imagens que ele viu isso acontecendo, né? Aí você vê como é que a grande mídia funciona. Onde estão essas imagens que... Isso aqui é tudo especulação. Ele não viu essas imagens. Isso aí foi o que foi falado que aconteceu. Mas as imagens estão em sigilos. Ele não viu, mas disseram que foi isso que aconteceu. É muito diferente você ver a imagem do que aconteceu e disserem a você do que aconteceu completamente. Então, isso aqui é tudo especulação. Mas vamos lá, vamos lá. A extrema esquerda está falando. Vamos ver o que ele vai falar agora. Ela concluiu que houve um cometimento de um crime de injúria real. Injúria real é quando há a ofensa, mas a ofensa envolve o uso até de violência, mas não provoca lesão corporal. E aí, como o crime tem um potencial ofensivo pequeno e foi cometido no exterior, não houve indiciamento. O agressor não foi sequer indiciado. E a Polícia Federal concluiu também que a ausência de áudio nas filmagens enviadas desde Roma impedia a comprovação de outras acusações feitas pelo ministro Alexandre Moraes. O ministro disse que a mulher do Mantovani, a Andréa Monarão, o xingou de bandido, comunista, comprado. Não dava para verificar isso porque não há áudio nas fitas. E aí, nas pegadas da divulgação desse relatório da Polícia Federal, o Dias Toffoli, o ministro Dias Toffoli, pediu novas investigações. Mas não há evidências, ou não há por hora nenhuma evidência de que foram recolhidas novidades. Houve apenas a mudança do delegado. Então, não fica bem que a Polícia Federal dê um cavalo de pau tão eloquente passe do não indiciamento para o indiciamento por calúnia. A calúnia pressupõe a prova cabal. Se não há áudio nas imagens enviadas pelas autoridades italianas, vai se comprovar essa calúnia. Agora, cabe à Procuradoria Geral da República decidir o que faz com isso. Se arquiva, como sinalizava a Polícia Federal em fevereiro, ou se abre o processo por calúnia. E aí há todos aqueles outros questionamentos, não é, Fabíola? Que os agressores, os responsáveis por essa hostilidade ao ministro Alexandre Moraes, não dispõem de foro privilegiado. Portanto, isso deveria estar ocorrendo na primeira instância e não no Supremo. Ah, você vê, né? Os agressores, porra, não foram julgados, não foram condenados. Por que o Josias chama essas pessoas de agressores? Ele mesmo diz que não há provas. Ele mesmo diz que não existem áudios. Então, como provar difamação se não há áudio? Ainda mesmo, a Fala, o cara chama as pessoas de agressores. Como é que ele sabe que eles são agressores? Por que o Alexandre Moraes não pode ser o agressor nesse caso? Então, por Alexandre Moraes se vestir como um personagem do Harry Potter, então ele não mente. Cara, é inacreditável quando você vê umas pessoas que se dizem especialistas da grande mídia falando dessa forma. Um lado ele diz que não tem provas, do outro lado os chamam de agressores. Porra, pelo amor de Deus, né? Eles não são agressores. Tem que ser provado. Não foi provado nada. Há uma série de outros questionamentos que infectam essa investigação e esse inquérito. Como disse o professor Mayrovich, o ideal é encerrar isso logo, seja qual for a conclusão e com o julgamento e com uma decisão cabal e evite que a gente fique comentando que isso tudo é muito constrangedor. A Polícia Federal diz uma coisa uma hora, diz outra em outro momento. O Dias Toffoli sonega as imagens, até a defesa, sonegou durante o período as imagens, até a defesa dos acusados. Então, incluiu-se o Alexandre Moraes e seus familiares como parte do inquérito. Então, tudo isso é muito constrangedor, devia encerrar logo. E a Polícia Federal deve aí uma explicação. O que é que mudou? Quais foram as evidências novas que levaram o novo delegado a modificar o entendimento de fevereiro passado? Então, tudo que precisa de muita explicação, Fabiola, em processos judiciais, não é bom. E aqui a explicação é deficitária da parte da Polícia Federal. E aqui eu posso agregar, porque parece-me que o especialista da grande mídia não sabe, o que eles agregaram foi que nós até falávamos um pouco na live de ontem, na live do outro canal. O que ele agregou é o seguinte, eles fizeram uma vistoria no telefone do cidadão, da família, e encontraram no telefone da família alguns xingamentos ao Alexandre de Moraes. Então, eles pegaram esses xingamentos e chegaram à conclusão, se essa família, esse rapaz, já xingou o Alexandre de Moraes no WhatsApp, quer dizer que ele, provavelmente, tenha xingado o Alexandre de Moraes também no aeroporto. Quer dizer, é o absurdo do absurdo do gestapo. Invenções em cima de invenções. E o mais interessante, que eu quero colocar tudo junto a você, porque a gente vai fazer essa analogia aqui, é o que aconteceu no caso do Sérgio Moro. Vamos entender. Aí a gente coloca que assim, vamos lá. STF torna Moro réu por calúnia contra Dilmar Mendes. O que aconteceu? Por unanimidade, eles decidiram e declararam que o Moro é réu. Ou seja, uma turma que, a primeira curma decidiu isso. Por unanimidade. Agora, o Moro, ele fez uma brincadeira numa época de festa de São João, festa de quadrilha. Ele brincou, não era um vídeo que ele botou na rede social, era uma brincadeira que ele fez dizendo algo sobre o Gilmar Mendes vendendo sentenças. uma brincadeira. Eles pegam esse vídeo, que nem foi ele que revelou esse vídeo, ele pega essa brincadeira do Moro e eles julgam como injúria, difamação. Aí você fala assim, mas peraí, como é que isso é uma difamação? Como é que isso é um crime se isso era uma brincadeira? Como que isso é um crime? Aonde foi que com essa brincadeira a vida do Gilmar Mendes foi destruída? Então, da onde eles tiram isso? E o pior, eles podem usar isso para tentar prender o Moro, eles podem usar isso para tentar jogar ele no Senado para ver se perde a legibilidade. Ou seja, uma caça às bruxas total. E qual é a prova? Uma brincadeira. Aí falamos, não, chamou de bandido. Peraí, então chamou de bandido? Então, chamar de bandido agora em uma brincadeira é crime e pode levar a pessoa à prisão. Tá bom. Então, se isso aí é verdade, então me explica isso aqui no caso. Por exemplo, esse caso aqui. O senhor está nos ameaçando? O senhor está nos ameaçando? Bandido. O senhor está. Eu, né? Eu, né? Ué, então, se o Moro, ele está sendo investigado, por que o Alexandre de Moraes não está sendo investigado também? Porque o que a família falou, nós não temos provas, ninguém viu. Mas todo mundo viu o que o Alexandre de Moraes disse à família. Chamou de bandido. Não é a mesma coisa que o Moro fez? Sendo que o Moro estava numa brincadeira. Mas, foi a mesma, exatamente a mesma coisa. O Moro brincou, o Alexandre de Moraes não estava brincando. Realmente chamou de bandido. Eu sou daquela visão que é o seguinte, nos Estados Unidos, você difamar uma pessoa, caluniar uma pessoa, só vai dar merda se você prejudicar a vida da pessoa. Ou seja, se você fizer aquilo com, é quase que premeditado. Eu vou fazer isso para destruir a vida da pessoa. Foi algo planejado para destruir uma pessoa. Então, isso aí, por exemplo, você começa a falar mal da pessoa para que a pessoa seja mandada embora do trabalho dela. Aí, a pessoa é mandada embora do trabalho porque você inventou uma mentira, acusou de algo que não aconteceu. Você, de maneira premeditada, você fala, cara, eu vou fazer isso porque aí o patrão vai mandar ele embora porque ele vai acreditar que ele é um bandido e vai acreditar em mim e vai mandar a pessoa embora. Então, isso aí é crime porque houve a intenção de prejudicar a pessoa e a pessoa foi prejudicada. O propósito é esse. Agora, no caso do Moro, uma brincadeira. No caso do Alexandre de Moraes, ele xingou a pessoa. E muitas pessoas acreditam que se você me xinga e eu te xingo, então, é como se esse crime, os dois, terminassem por ali mesmo. Entendeu? Você fez um lado, você fez o outro e aí fica por isso mesmo. Aí, o Gilmar Mendes vai entrar nessa briga, aí complica as coisas mais ainda. Olha só isso aqui. Não sei se você viu isso aqui. Olha isso aqui, pessoal. que a palavra nazista, fascista, não possui o caráter de ofensa pessoal ao ponto de caracterizar calúnia e injúria de informação. É uma corrente política estruturada na sociedade, no planeta. Nazista, fascista, de extrema-direita, extremista, é da ditadura, apoiou a ditadura militar, não apoiou, defende a democracia. Você vê que não falou extrema-esquerda, né? Então, você vê que ele já está preparando, né? Então, quer dizer, você pode chamar todo mundo de nazista, fascista, mas não pode chamar de bandido. Pode chamar de nazista, fascista, mas não pode falar que a pessoa, ela vendeu sentenças. É engraçado, né? Então, eles escolhem as palavras que eles querem que não sejam. Se você pode chamar o Bolsonaro de nazista, de fascista, não tem problema nenhum. Mas, se você chamar o Lula de bandido, pode dar problema. Bolsonaro é fascista? Não. Bolsonaro é nazista? Não. O Lula é bandido? É. Falar a verdade dá problema. Falar mentira não dá. Vamos lá, continua ele aí com a explicação que ninguém entende aí. Mas é juiz, né? Mais um aí vestido como personagem do Harry Potter. Defende o comunismo? É do Muro de Berlim? É a favor do Muro de Berlim? Essas coisas todas, que são ditas há décadas, fazem parte, infelizmente, de um certo debate político, entre aspas, normal, e não deve ser recebida em relação a nazista, fascista, etc., por aí sim haver crítica política e não se configurar, na minha ótica, a tipicidade necessária por não haver ânimos caluniante, difamante, injuriante, e, portanto, sem a aptidão de recebimento em relação a essas questões. Imagina uma pessoa faz uma campanha política e toda a campanha dele é baseada dizendo que uma pessoa é nazista, uma pessoa é fascista. imagina você, isso aí não é calúnia, mas se uma pessoa fizer uma brincadeira dizendo que o cara está vendendo sentença, ele tem que ser preso, ele tem que ser preso, é um crime, não unanimidade, tem que votar no cara. Então você vê que é um absurdo. Ninguém viu que a família xingou Alexandre de Moraes, mas todos nós vimos o Moraes xingando a família. O Moraes vai ser processado por isso? O Moraes vai ser preso por isso? Por unanimidade vão votar para que ele venha a ser impeachment? desestimado o que está acontecendo com o nosso Brasil? Estou falando, é uma coisa assim, cara, que não dá para acreditar. É um nível assim de outro mundo que nós estamos vendo. Aí nós temos aqui um caso, a Globo comemorando a suposto vitória do Lula na economia. Vamos lá mudar um pouco de assunto aqui. Vamos lá na economia. Olha só isso aqui. Para quem nos acompanha, a história que aconteceu é a história do número. A história do número é o seguinte, é uma boa história, essa boa largada. Eu falei ontem com o economista Roberto Padovani, que também estava em 0,7. O 0,7 era mediana, mediana do mercado. Ele ficava entre 0,5 a 0,9. Então, o André estava na ponta mais otimista. E por isso que... Na ponta mais otimista. 0,5 a 0,9, mais otimista era 0,7. Cara, a dona Mop, parece um Mop, se você reparar um Mop de cabeça para baixo, igualzinha a ela. A dona Mop fala tanta besteira. Então, 0,5 a 0,9. A ponta é 0,7. Então, o mercado dava essa visão de 0,5 a 0,9 e de acordo com a mídia chegou a 0,8. E aí, o Lula está comemorando 0,8. Sabe o que é 0,8, pessoal? É a comemoração da mediocridade. É o que eu falei para as pessoas ontem. O Vasco meteu um gol e celebrou. Aí, o Flamengo foi e meteu seis. É mais ou menos o que o Lula está comemorando nesse momento. O Lula está comemorando um crescimento medíocre que não tem como comemorar. Mas os gols vão voltar. Vai tomar de seis. Porque os problemas vão chegar. Ah, você sabe que a inflação vai aumentar. E a economia brasileira não vai crescer como eles pensam. Só o maluco que acha que a economia brasileira vai crescer. Eu não acho que a economia brasileira vai fundar de uma vez, mas ela vai ficar nessa mediocridade de ruim até o final do ano. Por quê? Porque aí o que eles vão fazer? É o seguinte, eles vão tirar o Rio Grande do Sul da pesquisa. Então, por exemplo, se o Brasil cai eles vão dizer que caiu por causa do Rio Grande do Sul. Então, se nós calcularmos o Rio Grande do Sul dando esse dinheiro que sempre dá, então nós teríamos crescido. Eles vão jogar nessa suposição para enganar a trouxa. Então, eles vão continuar fazendo isso. Mas a MOP, você veja, está passando pano dizendo que é um sucesso. Só ela. Porque ela é assim. A inflação sobe e é bom para os pobres. Tudo para ela é bom se o governo Lula faz. Ele fez um desconto, deu um desconto e o Valdo e colocou em 0,8. Mas o que ele... O Roberto Padovano estava em 0,7. Gagueja, gagueja mais. Ele falou que ele começou o ano com 0,2. O mercado inteiro estava prevendo um número muito pior no começo do ano. E ao longo dos meses, saindo os indicadores que são os... A indústria, os serviços, saindo os indicadores setoriais, eles começaram a rever para cima. Então, esse número que o mercado fez ali nesse espaço, ele acertou entre 0,5 e 0,9. Mas no começo do ano, a visão era outra. E o mercado tem errado sempre. Com alguma distância, ele erra muito. E os últimos anos tem sido isso. Fica sempre melhor do que o mercado acha. Eu queria explicar o dado que a Dani trouxe, que é... Aí você vê aqui um dado que a gente entende. De acordo com ela, a economia está melhorando. Olha só isso aqui. Atingir, no mínimo, 8 milhões de pessoas. É importantíssima. Vai atingir, no mínimo, 8 milhões de pessoas. Vamos juntos aqui no G1? Venho convidar vocês porque é o seguinte. Inclusive, é a principal notícia do G1. A Agência Nacional de Saúde Suplementar autorizou o aumento no plano de saúde. Esse reajuste máximo de... Só merda acontecendo e eles dizendo que está tudo bom, que está tudo joia, está tudo maravilhoso e é tudo mentira. É a grande mídia querendo colocar na sua cabeça que está tudo bom. É a grande mídia querendo dizer que vocês que estão saindo e comprando coisas e você não consegue mais encher um carrinho, isso está no seu fruto de imaginação. Você não está pagando tão caro. A sua imaginação, a sua percepção, é isso que eles estão fazendo agora porque não tem mais como vencer. Eles sabem que eles perderam esse jogo, então agora é jogar sujo, jogar mentira na cabeça do povo para ver se o povo acredita. Então é isso aí, galera. Deus abençoe a todos vocês. Tenha um dia maravilhoso. Que coisas boas aconteçam na sua vida. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.